muito boa noite pessoal seja bem vindo mais um vídeo do canal acervo das coisas hoje vamos dar uma vasculhada aqui na nossa vídeo locador aqui e vamos um filme legal aqui pra indicar pra vocês se vocês acharem né este filme nunca fale com estranhos com antonio bandeiras e rebeca de morme vamos a sinopse do filme aqui vamos colocar aqui fica mais fácil pra visualizar vamos dar um zoom aqui sinopse do filme sarah taylor é uma psicóloga criminal com uma mente brilhante e incisiva ela é capaz de dissecar o comportamento de max queixe acusado de ser um serial killer de mulheres que está tentando inocentar-se da acusação de assassinato alegando insanidade mental no supermercado sarah conhece um estranho o charmoso enigmático tony ramírez que é interpretado por antonio bandeiras cuja irresistível combinação de inocência e perigo consegue ultrapassar as barreiras de sarah ela começa um torre do romance com tony uma experiência que é ao mesmo tempo excitante e assustadora para alguém tão controlada como ela mas acontecimentos perturbadores começam a pôr sua vida em risco flores mortas na sua porta telefonemas ameaçadores seu gata morto em quem ela pode confiar no seu novo e misterioso namorado no seu paciente desequilibrado chesk agora solto por falta de provas no seu possessivo vizinho ou no seu próprio pai distante o filme é bem bem suspense mesmo filme é muito suspense é muita dúvida muita quem é quem o filme muito legal com antonio bandeiras e a rebeca de mormen fizeram muito sucesso no cinema e esse filme aqui é um clássico esse filme foi muito locado nas vídeo locadoras na época e é um filme para quem não olhou assistir esse filme eu só fiz a pequena sinopse do filme aqui eu li para vocês aqui para tirar uma base como é que é e é um filme bem legal antonio bandeiras foi a época que ele começou a estourar mesmo ele começou a fazer os filmes da columbia traistar né aqui o columbia traistar foi quando ele começou a fazer os contratos nos filmes americanos saiu da da linha da da espanha e entrou para os estados de os unidos aí começou a fazer os filmes show como a balada do pistoleiro é isso aí pessoal espero que tenha gostado do vídeo um videozinho rápido só uma pequena indicação do canal valeu e até o próximo vídeo o 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